A Assembleia Legislativa de Santa Catarina recebeu nesta semana os participantes do 32º Parlamento Jovem. 40 adolescentes de escolas de todas as regiões do Estado vieram a Florianópolis para participar das atividades. Essa foi uma edição extremamente interessante, nós tivemos, os jovens deputados e deputadas trouxeram quatro tipos de proposições para trabalharem aqui. Então nós tivemos uma PEC, que é uma proposição legislativa bastante complexa, um projeto de lei complementar, cinco projetos de lei, cinco indicações e uma moção. Então, assim, eles percorreram por todo o processo legislativo, por todos os tipos de proposição, qual é a sua tramitação e os temas que eles trouxeram foram muito interessantes. Os jovens parlamentares desenvolveram diferentes proposições, votadas em sessão plenária. As propostas tiveram enfoque em temáticas como inclusão, agricultura familiar e empreendedorismo estudantil. O nosso projeto tem por nome o Programa de Tutoria Acadêmica. Esse projeto, ele visa nós promovermos alunos tutores para, assim, eles ajudarem os alunos com desenvolvimento um pouco mais baixo. Esse projeto, ele foi todo pensado, inclusive, em toda a taxa de reprovação que foi feita após a pandemia. Após a pandemia, pelo menos em 2020, nós tivemos 10% dos estudantes de Santa Catarina reprovados, que condiz a 23 mil. E a intenção desse projeto é, com esses alunos estudantes, nós diminuirmos essa taxa. Porque hoje, para o aluno do ensino médio, eu diria que não é viável ele perder um ano por causa de uma pequena ajuda que faltou. E o nosso projeto, ele, se for aprovado, ele vem para mudar isso. O Parlamento Jovem visa aproximar os estudantes da vida política. Durante a semana, o grupo participou de palestras e oficinas sobre oratória, protagonismo juvenil e democracia. Além disso, realizaram visita aos gabinetes e instalação de comissões. Eu acho que é um dos programas mais importantes que a Assembleia apoia, através da Escola do Legislativo, como também o vereador Mirim. Mas o Parlamento traz eles aqui para dentro, onde eles começam a entender, né, e convive com os deputados, e começam a entender a dinâmica e, acima de tudo, a importância do Poder Legislativo de Santa Catarina.